Aliás, por falar em vergonha, o presidente da CPI teve que dar duas broncas. Vamos à primeira, no deputado André Fernandes, que é investigado pelos atos de 8 de janeiro. Investigado. Solta o Arthur Maia aí, dando um pito nele, vai? Pito, senhor. Quem determina aqui o tempo a mais ou a menos, que eu tô pra todos pra concluir o raciocínio, é a presidência. Então não venham com essa pressão não, deputado André Fernandes. Eu darei o tempo que eu quiser. Então, vamos respeitar com o meu respeito também quando o deputado do governo da oposição tá falando e se estende. Agora mesmo aconteceu isso. Será possível? Vamos parar com isso, deputado. Mas quem tá irritando aqui é a vossa excelência. É um absurdo isso. Pois não, continue, deputada. Eles querem tumultuar a sessão porque não tem argumento? Conversa absurda essa, né? Mas a vossa excelência tá provocando e a reação é normal. Não, eu fico calmo da forma que eu quiser, deputado. Agora eu lhe garanto que a vossa excelência não vai tumultuar essa sessão. Não vai tumultuar. Não vai tumultuar. E eu mando a vossa excelência interromper a sua fala, mas eu vou lhe retirar do plenário. Eu vou lhe retirar do plenário. Se a vossa excelência continuar com essa argumentação e ir provocando a mesa, eu vou mandar retirar a vossa excelência desse plenário. A minha calma depende de mim, é de vossa excelência. Eu exijo que vossa excelência pare de falar. É isso, eles não estão lá pra investigar coisa nenhuma. E aí, lembra do Abílio Brunini? Lembra do Abílio Brunini? Sim. O carequinha? Sim. Que gosta de aprontar? Também levou uma chamada. Vai, solta aí. Deputado Abílio, eu peço que o senhor pare essa filmagem e se sente como todos os parlamentares. Eu peço que o senhor pare essa filmagem e se sente como todos os parlamentares, deputado. Isso não é papel de parlamentar, o senhor não é cinegrafista. Eu peço que o senhor se sente, come seu lugar, para que essa mesa possa prosseguir os trabalhos. Eu quero chamar a atenção e estou seguindo o regimento antes de tomar uma medida mais drástica. Eu estou chamando a atenção, de acordo com o artigo 22, pela primeira vez, do deputado André Fernandes e do deputado Bílio Brunini. Olha, dois comportamentos delinquentes agora e burros. Agora, eu gosto, olha bem, eu gosto, Larissa, é quando o sujeito resolve falar um grande absurdo, mas apelando ao intelecto. O deputado Feliciano, ele gosta de parecer inteligente, o Marco Feliciano do PL de São Paulo. E aí ele resolveu fazer essa consideração citando um jurista. Vai lá. Eu queria fazer aqui com o senhor apenas uma abstração intelectual. No início da sua fala, o senhor falou muito sobre a tentativa de golpe. E eu queria divergir de vossa senhoria que no meu pensamento não houve tentativa de golpe aqui no Brasil. Mas, suponhamos que tivesse acontecido. O povo consegue dar golpe em si mesmo? É uma pergunta que eu faço. Como o senhor, pelo jeito, não vai responder, eu continuo aqui. Existe a teoria geral do Estado, para quem estuda direito, é um livro muito conhecido do senhor Sahid Maluf, faz algumas indagações que são muito torrescas. Por exemplo, se o povo quer algo, o povo, estando ou não dentro da Constituição, ele deve ser atendido ou não? Se a democracia é a vontade da maioria, a democracia seria a Constituição? E se o povo não estiver contente com a Constituição, e não é atendido por aqueles que deveriam modificá-la, isso é democracia? Isso é uma coleção de coisas estúpidas. Primeiro que teoria geral do direito é uma disciplina. Não foi o Sahid Maluf que inventou a teoria geral do direito. E outra, por que o senhor não disse qual? Se o senhor já retirou essas indagações de lá, por que o senhor não diz a resposta que está lá? Sendo o Sahid Maluf um dos contratualistas do Brasil. Qual é o contrato que a sociedade fez? Se não seguir as regras do jogo na democracia. O senhor está tentando usar um teórico do direito para justificar golpe de Estado? O senhor envergonha a Câmara dos Deputados? Envergonha o pensamento? Envergonha a política brasileira? É isso aí.